Galera do canal Kickplay, aqui quem fala é o Kick. Galera, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou conversar com vocês sobre como abusar dos erros do seu adversário. Como puni-los pelos erros que eles fazem em jogo e, melhor, como levá-los ao erro, como incentivar o erro deles dentro da sua partida. Se você tá afim de aprender isso, vem pro vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, mano, vai lá embaixo, clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu posto vídeo. Muitos de vocês acompanham os meus conteúdos, mas não se inscreve no canal também. Solta um gostei ali embaixo, porque isso faz com que o YouTube espalhe o meu vídeo mais e ele chega a mais pessoas. E comenta uma sugestão pro próximo vídeo, que se o seu comentário for escolhido, eu vou estar te enviando uma skin também, como eu sempre tô fazendo nos meus vídeos de domingo. Agora, antes da gente falar sobre o assunto do vídeo, deixa um comentário que eu escolhi como inspiração pro vídeo de hoje, é o do João dos Santos, mais conhecido como João do Profit aí. Ele tá sempre aparecendo nos vídeos da Force Drop, quem acompanha sabe quem que ele é. E ele falou assim, ó, mas o que eu queria ver ainda mesmo é como abusar do erro do seu adversário, ou às vezes nem do erro. Hoje a Big meio que mostrou o que eu quero dizer na Mirage, espero que entenda a minha ideia, tamo junto. E olha, João, eu entendo a sua ideia, mano, mas antes da gente partir pra isso, você me segue no Twitter, né, então me manda o seu Steam Trade Link lá, eu vou estar te encaminhando a skin da sua arma preferida aí, só falar comigo lá, fechou? E vamos então pra dúvida do João. E mano, primeiro, a gente tem que entender o que ele tá perguntando pra gente, ele usou como exemplo a Big, e nisso eu já queria entrar numa porção importante desse vídeo aqui. Primeiro eu vou explicar pra vocês toda essa questão de como encontrar erros e como abusar dos erros, e depois eu queria falar como que você faz pra fazer o seu adversário errar mais dentro da partida. Porque eu acho que é isso que ele realmente quer saber, porque você abusar dos erros do seu adversário vem muito sobre conhecimento de jogo, guys. Ele usou aqui o exemplo da Big. A Big é uma equipe competitiva de CS, uma equipe profissional aí, muito conhecida, alemã e tals. E o que a Big tem, guys? A Big tem coaches e analistas. O trabalho desses caras é sentar numa cadeira e assistir demos dos times que eles vão jogar com o único intuito de encontrar erros, de encontrar aberturas na defesa pra que eles possam aproveitar. E isso não só no esquema tático, tá? Isso daí também pode ser erros de jogadores individuais também dentro do jogo. E se a gente for pegar um exemplo brasileiro aí, eu utilizei desse exemplo no meu vídeo sobre como ser um jogador mais agressivo, o Archie, em um dos MMAs do Reddit, que é tipo uma entrevista, né, onde ele responde perguntas de usuários comuns, assim como eu e você, ele fala que o estilo de jogo dele é muito baseado em ele vedermos e entender erros que os jogadores cometem dentro do jogo, aberturas de defesa e etc. Por que eu tô falando disso daqui agora? Porque a galera tem essa noção de que eles acham que você vai aprender as coisas sem ver o jogo e não é assim que acontece, guys. Conhecimento de jogo significa entender o jogo melhor, significa saber onde os adversários erram mais e como que você pode se aproveitar dos erros deles. jogadores como o Archie, que são caras que avançam muito e dependem disso, o jogo deles é baseado em vedermos, em aprender onde que eles podem passar, o que que eles podem fazer, quais timings do jogo eles podem aproveitar. E o bom pra gente, né, que aí que joga MM, que joga GC, é que o jogo pra gente é muito padronizado. Como assim? Por exemplo, se eu perguntar pra você o que é uma execução na A, você vai falar, ah, o que é uma smoke cabecinha, é um smoke jungle, é um smoke CT. Essa é a padrão, todo mundo sabe disso, isso daí acontece se você é ouro, prata, AK, águia, global, enfim. Essa daqui é a execução padrão do jogo e é o que a gente mais vê. Isso significa que por ser um jogo tão padronizado, um jogo tão, entre aspas, simples aí, você consegue encontrar muitos buracos na defesa ou no ataque dos adversários. O mais comum que eu gosto é, por exemplo, só pra mim usar de exemplo, tá? É a smoke do meio. E aliás, eu tô usando a Mirage como exemplo porque o nosso querido João falou da Big na Mirage, então eu acho que é legal, né? Mas você pode usar isso daqui pra qualquer outro mapa, como eu sempre falo nos meus vídeos. Mas enfim, ó, essa smoke aqui é a smoke da passagem no meio. Sempre que essa smoke cai, eu gosto de vir na ligação e utilizar dela pra puxar um erro do adversário, que é simplesmente mirar aqui embaixo. Essa daqui é a passagem pra carroça, geralmente os Terres passam mirando no L e eles esquecem que pode ter um jogador ali embaixo. E o único counter, né, pra essa jogada é uma molotov na ligação que você faz aqui. Só que, muitas vezes, os caras não fazem essas molotovs. Eles não jogam ela e essa área fica livre pra você fazer o que você quiser nela. Existem várias situações dentro do jogo no qual você tem essa mesma situação, né? Essa mesma capacidade de abusar de um erro de um adversário por conta de uma padronização que se acontece durante o jogo. E isso você só vai aprender vendo demos e aprendendo sobre o seu próprio jogo e o jogo dos seus adversários dentro da partida. Agora, também existe, e eu acho que é o mais legal, na verdade, de tudo isso, é como que você incentiva o seu adversário a errar mais? Como que você cria isso? Você lembra que lá atrás eu falei do Art? O que o Art faz? Ele é um jogador agressivo, ele é um jogador que busca isso. Ele força o timing do adversário, ele faz o adversário entrar numa zona de desconforto. E é isso que você quer buscar no seu jogo. Mas como que você faz isso daí? Bom uso de granadas, tirar informação e avançar nos momentos certos. Você não quer deixar o seu adversário numa posição na qual ele fique confortável. Então, por exemplo, ah, o cara tá aqui na liga, ele vai ficar aqui o round inteiro de boa, aí ele mira palácio. Não, você não quer fazer isso. Você quer tirar ele dessa posição. Você quer fazer ele rotacionar. Você quer tirar a visão dele. Você quer tirar a informação que ele tem. E mais importante, você quer puxar a rotação do time adversário. Os erros acontecem quando o time do outro lado tá num estado de caos. Ou seja, ele tá rotacionando, ele não tem informação, ou ele deixa uma área do mapa desprotegida, caso você seja CT. E aí você pode avançar, você pode conseguir essa informação e jogar no erro deles. Outra coisa que você pode abusar são os setups dentro do mapa. Agora a gente vai voltar um pouquinho lá do que a gente tá falando da Big no início do vídeo, que eles estudam a MBR e outros times que eles vão jogar. Qual que é o... como que a gente abusa do setup? Basicamente lendo ele. Todo setup tem um erro. Todo setup tem um lugar que você pode abusar pra ganhar a partida. Nenhum setup é perfeito. Não existe... O setup, ele só é perfeito quando você entra dentro dele. Por exemplo, se os caras colocaram três caras aqui na A, e você vai fazer uma execução na A, você entrou no setup. Ou seja, você tá entrando onde eles querem que você entre, e aí o setup vai ser, entre aspas, perfeito. Mas, se você, ó, imagina de novo, três caras na A. Você faz um smoke ligação, você faz um smoke janelão, e o seu time passa pelo L. Agora, esse setup já não é mais tão perfeito assim. Por quê? Porque você passou pelo único lugar do mapa que eles deixaram em aberto. Você encontrou a falha do setup. E isso tem em todos. Então, sempre que você lê um setup, você tem que buscar qual que é a falha dele. O que eu posso utilizar pra abrir ele e conseguir pegar o meu adversário desprevenido. No caso de um setup 3-1, né? 3-A, 1-B, 1-B, a entrada no L é a mais forte possível, porque meio que você tesora o cara que tá na B sozinho. E isso também se encaixa com a ideia que eu tava falando sobre causar rotações. Quando você causa rotações e você consegue fazer com que o seu adversário se mova pelo mapa, achando que, ah, vai ser num lado, vai ser no outro, você acaba criando pontos no qual o seu adversário não consegue enxergar muito bem o que tá acontecendo. E nessas regiões que ele não tem informação, se você focar nelas no momento certo do jogo, no timing perfeito, você consegue abusar desse erro e ganhar uma partida pro seu time facilmente. Mas enfim, guys, eu acho que eu toquei no que o Jão queria falar, eu gostei muito do comentário dele. Assim, é muito difícil a gente entrar nesse assunto por completo, não dá pra pôr em 10 minutos de vídeo. Teria que ser um negócio mais focado em situações específicas, tá ligado? Porque se a gente falar do conceito geral, putz, é muita coisa. Mas eu espero que eu tenha pelo menos respondido, ou ao mínimo, ter jogado um pouco de luz sobre a questão dele aí e ter tirado algumas dúvidas da galera também. E Jão, mano, eu sei que você me segue lá no Twitter, manda uma mensagem lá pra mim, tá? Que eu vou estar te enviando a skin da sua arma preferida aí. E é isso, guys, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, valeu pelo suporte aí, pelos comentários de geral, pelos likes e não se esquece de se inscrever no canal se você gostou do conteúdo. Um grande abraço, eu que que vou ficando por aqui, valeu, falou! Tchau, tchau, tchau!